E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao CanalNave. Muito bem, gente! De volta com um vídeo de Wave Race aqui, Campeonato Mundial, Expert! Jogar Coctel Space Rack dessa vez, customizado! Vambora! Bem-vindos à praia sonora! Não sei há quanto tempo estou tentando fazer isso aqui, há muito, muito, muito tempo! Cara, esse modo expert aqui, cara, eles são muito piores do que no hard, eles... Eles se prejudicam muito mais aqui do que eles fazem no hard, podem ter certeza! Eles tentam de tudo, de tudo mesmo pra acabar com você aqui! E essa piloto aqui que eu estou jogando, ela é muito, mas muito, muito lento em comparação aos outros três, seja ser até desleal também! E eu estou tendo sorte aqui que essa pista, que essa primeira pista aqui é um prato cheio pra eles, principalmente pro gordo! E em 11 segundos é... O gordo não ganha mais isso aqui não! Ele se ferrou muito essa corrida aqui! Mas já tem outro na minha cola ainda! E se já não bastasse isso, galera... O meu emulador resolveu dar caixadas também! Então, mesmo se eu ganhar aqui, o meu emulador pode encaixar do nada! E eu perder esse progresso aqui! Ai ai! Essa piloto aqui, como eu falei, ela é bem lenta, mas... Ela até que vira razoavelmente bem e tem uma boa aceleração, mas... Tem boa aceleração pra quem é lenta e nada é a mesma coisa! Tô em primeiro ainda! Maravilha! Agora vou apertar... Sai apertando tudo aqui! Sai, aperta, 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 aperta! 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 Ótimo! Não crashou! Bom! Pra jogar com ela no next patch, você tem que se arriscar e muito! Não é pouco não, e muito! Tem que fazer muita curva fechada pra você conseguir tirar a vantagem desses caras aqui! Porque senão não dá, não dá! E tem que contar um pouco com a sorte também, tá galera? Aí ó! Lá vem um ali que... Aí ó! Aí ó! Aí ó! Aí ó! Aí ó! Ó o que eles tão fazendo ó! É isso que eles fazem e muito mais! Podem ter certeza! Eles não vão te deixar em paz com ela! Porque ela é lenta! Ela é fácil de ser alcançada! E tal, eles não vão largar do seu pé! E principalmente esse é gordo! Esse gordo e tal, rapaz! É o... É o... É o nêmedes aqui! Aí ó! Aí ó! Aqui eu vou dar uma roubada básica! Vocês vão ver depois o que eu vou fazer! Cara! Eu tô muito torcendo pra esse gordo cair de novo hein! Poderia cair de novo né! Tá! Curta a liderança enquanto pode! Eu vou dar uma roubada! Você pode me ajudar também! Também tá valendo! Aí ó! Aí ó! Ele pau caiu e já me alcançou ó! Tá! Hora da roubada! Eu venho aqui ó! Adeus ó! Tchau! Faz isso! Ganha! Melhor dos cenários! Se eu ganhar a próxima corrida vai tá perfeito! Eu tenho 7 pontos! Um grande risco! Vamos lá para a próxima corrida! Se eu ganhar aqui vai tá perfeito galera! Vai tá perfeito! Que aí nas próximas coisas eu vou administrando! O que eu tô fazendo aqui não é nem um pouco fácil galera! Nem um pouco fácil! Jogar com ela na expert é muito difícil! Se você não quiser sofrer que nem eu! É só não jogar com ela tá galera! Que... Tá valendo muito a pena não! Ah! Vem o Ghost de novo atrás de mim! Não pode deixar ele passar! Já passou! Preciso de atenção aqui! Tá! Eu não vou comentar muito agora não tá! Que eu preciso prestar atenção! Tá! Que vai ser complicado ter essa neblina! É! Pois é! Pois é! Agora eu tenho que torcer para o tropeço dele agora! Mas tendo ganhado duas corridas já facilitam muito a minha vida! Algumas corridas também mudam de local naquele modo aqui também! Fica um lugar mais difícil como esse que eu tô passando agora ó! Ó! Maravilha! Maravilha! Agora é só eu fazer o dever de casa! Quatro segundos de liderança! Vamos lá que você consegue! Que você consegue! Agora que eu não tenho mais nem habilidade, vai ser mais fácil enxergar. Dane-se, dane-se. Perca o poder, perca o potência mesmo, dane-se. Isso aí, é isso aí. Agora sim. Uh, vambora que dá, hein. Você terminou o primeiro e ganhou 7 pontos. Grande raça! Vamos lá para o próximo. Vambora que a vantagem pra mim tá boa, muito boa. Vambora que agora dá, hein. Difícil, muito difícil. Você não sabe quantas tentativas eu tô fazendo pra fazer esse negócio aqui. Você está pronto? 3, 2, 1. As ondas também ficam mais ferozes em algumas pistas. Tem um monte de coisa aqui pra dificultar sua vida, galera. Isso que eu tô fazendo com ela, cara, eu tô sendo um guerreiro. Tô tendo um pouco de sorte também, que o golpe tá caindo direto. O que eu tô fazendo aqui, galera, é um negócio de louco. Porque ela é muito lenta, você até vai ter muitos problemas jogando com ela. Eu ainda não acredito que eu tô conseguindo agora. Tá, vambora. Tá, vem o gol atrás de mim. Agora vamos ter aqui o atalho. Ó, o gol do miserento aí de novo, ó. Não vamos... Ficar muito ruins não, né. Mesmo se eu não ganhar aqui, tá tranquilo. Mas vamos ficar em segundo, pelo menos. Um ali caiu que eu vi. O bom que eles ainda cometem erros, como vocês estão vendo. Tá bom, segundo, tá bom. Tá bom. Não tava nem projetando ficar em segundo, tá bom. Tá bom, tá bom. Bom, eu tô muito distante deles. Todos os pontos que eu conseguir nessas 5 primeiras fases, vai ser excelente. Que Twilight Seed em diante, aí vai ser mais complicado. Podem acreditar em mim. Toda posição boa que eu conseguir aqui tá valendo. Eita, ferro. Essa pista aqui vai me beneficiar. Porque tem o atalho que aqui você é obrigado a pegar, ó. Tanto que aquela outra parte lá tá fechada. Então aqui você é obrigado a pegar o atalho. Aqui eu me beneficio. Que ela faz curva bem, ó. Ó, 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 ó. Só repetir isso mais duas vezes e estamos tranquilos. É claro, tem outro lá que também faz curva mais ou menos bem, né. Tá, tá, tá. Estamos indo muito bem. O campeonato agora tá no meu controle. Tá, 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 tá. Até eu bater, né. É muito difícil você manobrar aqui. É muito difícil. Mas só eu ficar em segundo aqui também tá valendo. E tô vendo lá que os dois lá se pegando na direção lá. Lá vem o gordo. Pode estragar tudo. Adeus. Adeus. Cara, se eu ganhar aqui, eu nem vou nem acreditar. Vamos lá que dá pra ganhar. Não acredito que eu ganhei. Que é isso? Que milagre é esse do que eu ganhei nessa pista aqui com ela? Caramba, eu não acredito nisso não. Estamos indo muito bem. Estamos indo muito bem. Acredito nisso não. Gente, que é isso? Eu tô indo muito bem que eu tô pasmo agora. Tô pasmo. Tô pasmo. Muito bem. Aqui vamos ter um atalho no começo. Fala assim, ó. Pra passar por ele. Senão você fica pra trás. Tá, vou tentar uma posição boa aqui, tá. Nem primeiro que eu tô esquentando ficar. Pode ficar na frente, gordo. Pode ficar na frente. Se eu ficar em segundo, tá bom. Porque aí eu acho que o campeonato já é meu. Se eu conseguir, né? Talvez eu consiga. O gordo caiu de novo. Cara. Eu tô sendo heróico aqui. Tô sendo heróico. E jogar com essa aqui não é nem um pouco fácil. Até eu falar demais. Se eu ficar em segundo aqui, o campeonato já é meu. O gordo caiu de novo. Tá só se ferrando. Tá, concentrar, concentração. Galera, expert. É isso. Dificuldade. Os caras não largam do teu pé. Os caras não largam do teu pé. Ele tava muito longe aí. Ih, caramba! Caraca! Não acredito nisso, não! Caraca! É isso mesmo! Passei ele no finalzinho. Não acredito nisso, não. O campeonato já é meu. Já é meu. Eu preciso de 38 pontos pra ganhar o campeonato. Já tenho 39. E essa é a nova fase, tá, galera? Glacier Coast. Ah, agora o campeonato já é meu. Posso ir mal nessa aqui. Posso ir mal na próxima. Que é meu. Quem vai ganhar? Essa pista aqui é complicadinha. E eu não tive muito tempo de treinar. Porque você só pode treinar na pista quando você desbloqueia ela. Tá, e se ficar mais ou menos aqui. Agora, nessa parte aqui, vai ser complicada. Tenta ficar aqui, ó. Eu já errei. E eu vou me dar mal. Mas sem problema. Sem problema. Sem problema. O que era pra eu fazer aqui, eu já fiz. Que é... Fazer a pontuação necessária. Aí tem um miserável que tá na frente. Me faz perder aí. Mas sem problema. Eu posso ficar em conta aqui sem problema. Só não quero ser retirado da corrida. Como eu falei pra vocês. Eu não tive muita oportunidade pra treinar aqui não. Porque tem que ir ganhar no campeonato pra desbloquear a pista. E só então eu tenho uma oportunidade pra treinar. Tá, fica aqui. Isso. Isso é o que você tem que fazer, baby. Pra passar dessa parte. Beleza, galera. É exatamente isso. Só vou acompanhar os caras aqui. Sem muito compromisso. É, agora eu tô jogando bem. Assim que se faz nessa pista. Beleza, galera. Fazem mais ou menos isso. Essa pista aqui é complicadinha. Ah, vem pra cá. Aí vem pra cá. Aí miga mais ou menos aqui. Aí, ó. Ó, ó, ó. Assim, beleza? Dois já concluíram. Perder ponto aqui não vai fazer diferença não. Porque o campeonato já é nosso. É, é, é. Problemas no começo, mas tá tranquilo. Posso ficar em conta aqui numa boa. Sem problema, sem problema, sem problema mesmo. Aí, 40 pontos. Não ganho nem ferrando. Uh, 37 pontos pra você ganhar o campeonato. Eu tenho 40. Tá mais que suficiente. Tá bom, agora eu posso relaxar. Eu fui heróico aqui agora. E não vou me cansar de falar isso. Até fazer essa meleca aqui que eu acabei de fazer. Eles também erraram, então tá tranquilo. Tamo tudo em casa. Passar por aqui. A maré tá alta. Na segunda volta a maré vai baixar e você pode cortar um belo caminho. Eu vou vir pra cá. Ali aí, viu? A maré abaixou agora, ó. Aí vocês podem vir por aqui, ó. Não precisamos fazer toda aquela volta, ó. Muito mais fácil assim. Três segundos na frente, hein? Maravilha. Ah, conforme eu vou passando as curvas, a maré vai baixando. Tu não entendi, saquei. E as ondas vão me vão ficando mais violentas. Ah, rapaz. Vou ganhar aqui também, hein? Tá bom. Foi um vídeo muito satisfatório, galera. Muito satisfatório mesmo. Uh, o sofrimento acabou. Acabou. É nóis aí, hein? Uh. Rapaz, eu fui herói. 47 pontos, hein? Galera, foi fácil não. Mas finalmente eu consegui. Mas tem uma cara esquisita essa garota aí. Não ficou programada lá muito bem, não, hein? Mas tem um sorriso do Coringa. Pegar o meu troféuzinho aí, hein? Você é gordo. Você é gordo. Sempre fica no meu pé. Mas agora se ferrou. Bata a palma para mim. Você é o campeão. Congratulado. Isso aí. Pensei que eu não ia conseguir, mas consegui com louvor. Sem nenhum recorde novo até agora. É claro, ela é lenta peça, né? Como eu consegui recorde com ela? Ah, consegui no inglês sem a coach. Maravilha. E em Saltenayas Island também. E é claro, não acabou. Temos próxima classe ainda, galera. Então, o campeonato não acabou, não. É isso aí. Aqui temos os recordes. Tem até a Taís Pacholek aqui agora, hein? Tá? Nos vemos então no próximo vídeo, no próximo campeonato, que vai ser o último. Beleza, galera? Muito bem. É isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. Até breve.